Bom, a gente começa falando aqui da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, por meio do setor de educação ambiental, abriu nesta semana novo período de cadastramento para podas dos moradores aqui de Três Lagoas. A reportagem da Tati Simon. O setor de educação ambiental de Três Lagoas abre novamente período para cadastramento de podadores residentes em nosso município. E para falar sobre esse assunto, eu converso com Eliana Queiroz, coordenadora de educação ambiental. Eliana, obrigada por falar conosco. E eu começo questionando qual é o objetivo do cadastramento dos podadores. Olá, bom dia. O objetivo é que nós tenhamos todos os podadores do nosso município cadastrados e capacitados, habilitados com a carteirinha da Secretaria de Meio Ambiente disponível para que ele tenha credibilidade em realizar o serviço e a finalidade continua sendo diminuir a incidência de poda radical no município. Como se inscrever? Tem algum custo? O curso tem custo? Nós, inicialmente, estaremos abrindo o cadastro. O cadastro não tem tempo para finalizar. Posteriormente, nós estaremos lançando a capacitação. Então, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30, das 13h30 às 16h30, aqui na Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio. A custo? Nenhum custo. Tudo gratuito. Bom, como eu disse, a segunda turma. Qual que foi a primeira turma? Qual é o feedback, o balanço que você pode nos passar? Bom, nós tivemos 66 cadastrados e, para a capacitação em si compareceram 45. Nós estamos finalizando a reciclagem com aqueles que não terminaram a capacitação. Na próxima semana, dia 8, dia 9, nós estaremos finalizando aqui mesmo a Secretaria e entregando a certificação juntamente com a carteirinha para seis podadores que ficaram pendentes. É um número que estava dentro da expectativa de vocês ou até mesmo superou? Não, nós esperávamos um número maior. Quem sabe agora, então, na próxima turma? Sim, precisamos que todos os podadores da cidade estejam devidamente cadastrados e capacitados, porque, posteriormente, poderemos lançar uma lei de obrigatoriedade para esse cadastro e capacitação, para que os nossos podadores tenham credibilidade, a Prefeitura possa acompanhar junto a eles a questão das podas no nosso município e para que nós possamos andar de acordo com as leis municipais. E até mesmo que o consumidor, o morador, possa ter segurança de quem ele está contratando? Sim, com o curso, com o credenciamento, o cidadão pode ir até o site da Prefeitura, que o podador cadastrado e capacitado vai ter o nominho na lista de cadastro, né? E o munícipe vai entrar em contato através do telefone e essa carteirinha tem um tempo de validade, um ano, então, depois vai, ele vai ter que se reciclar aqui na Secretaria para poder ter novamente um novo período de carteirinha. Tá certo, Eliana, eu agradeço pelas suas informações, reforço para o pessoal de casa o quanto é importante e necessário participar desta capacitação, que, por enquanto, segue em fase de cadastramento. Interessados podem vir diretamente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que está localizada na rua Munir Tomé, número 949, no centro de Três Lagoas. Volto com vocês aos estúdios.